Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Terra Viva Entrevista, um programa que traz uma abordagem diferente, que promove uma segunda opinião sobre os fatos que estão inseridos no universo agropecuário dentro e fora da porteira, né Pedro? Exatamente, Flá. E hoje a gente destaca a pujante pecuária do Mato Grosso. O Estado possui 31,5 milhões de cabeças de gado e se mantém como líder nacional no rebanho bovino e também na produção de carne sustentável. E claro que a gente recebe aqui no estúdio um amigo nosso, parceiro, para falar desse importante momento do setor, o diretor técnico da Acrimat, Chico Manzi. Chico, prazer recebê-lo aqui. Muito bem-vinda. Prazer, Flávia. Prazer, Pedro. Sempre um grande prazer estar aqui. Obrigado, né, em nome da Acrimat aí, pelo sempre o espaço cedido pelo Terra Viva. Prazer é nosso te receber aqui. Sempre, né, associação dos criadores de Mato Grosso, presente não só na história da pecuária, mas também no nosso canal, nosso Terra Viva e claro, na história, né, da produção brasileira. Por quê? A gente já começa abrindo o programa, Chico, falando sobre a alteração nos dispositivos da legislação ambiental estadual que permitiu a prática da pecuária extensiva, ou seja, pasto, em áreas alagadas na reserva legal com pastagem nativa na planície do Pantanal. É uma boa notícia, né? Como é que chegou nesse avanço? Como é que foi esse diálogo? Chega num bom momento também, né? Eu acho que muito mais do que um avanço, isso é um resgate, né? Porque a pecuária do Pantanal, ela é só você olhar as músicas aí antigas, as sertanejas raízes que você vê lá, os bois pantaneiros, né? Então, tava lá na voz de Tunique e Tinoco, de Tião Carreiro e Pardinho, trazendo aquelas comitivas de gado que saíam do Pantanal. Eram milhões de cabeças de gado que saíam do Pantanal para povoar o restante do Brasil. Tem histórias aí de gado que saía do Pantanal para ir para o Pará, para ir para Goiás. E o homem sempre esteve ali no Pantanal, junto com o gado, de uma forma absolutamente sustentável. É uma pecuária que tem 92% em propriedades privadas e com equilíbrio com a natureza. E com essa proibição, né? Que ficou esse limbo quando começou o Código Florestal, aonde se restringiu o uso da pecuária no Pantanal e o pantaneiro foi praticamente expulso de lá economicamente. Então, isso nada mais é do que um resgate para que ele possa voltar a criar. E hoje a gente pode dizer, Pedro e Flávia, mas com toda tranquilidade, que a pecuária, sobretudo do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, que são os estados que compõem o Pantanal, ela praticamente não precisaria mais do Pantanal, mas o Pantanal precisa da pecuária. Você tirar o boi de lá, você não ter o boi lá, é o que fez com que acontecessem todos esses incêndios, toda essa... A falta do ser humano, sobretudo o pantaneiro e a falta do gado, é que fizeram com que o bioma ficasse desequilibrado. E agora nós celebramos, acho que é uma celebração não só dos pecuaristas, mas da pecuária como um todo e o bioma como um todo vai voltar a ser o Pantanal que a gente conhece. Exatamente. E a gente fala justamente sobre isso agora, sobre o clima. Como que a Acrimat tem acompanhado as mudanças climáticas e as influências que tem tido no setor? A gente tem acompanhado, a gente entende, por um lado, que isso é uma coisa cíclica, mas nós tivemos aí relatos. Em 1974, teve uma cheia, assim, extraordinária no Mato Grosso Cuiabá, lugar onde a gente fala que é impensável que a água podia chegar, chegou. Em 1994, eu já estava lá há quatro anos, teve outra cheia enorme, né? E tivemos relatos também de secas intensas. O pessoal conta que na década de 60, passava pelo rio Paraguai, de caminhão, dentro do rio ali, molhando as rodas, né? A gente acredita que seja uma coisa cíclica, mas, evidentemente, que a gente tem que prestar atenção em tudo que acontece no mundo, se adaptar sempre às novas tecnologias, para que a gente continue aí nessa relação tão boa com a natureza. É importante você falar sobre isso, Chico, porque Mato Grosso tem três biomas. Cerrado, Pantanal, tem o bioma amazônico. A gente tem ali uma tarefa de produzir alimento, ali sai a riqueza do nosso Brasil, né? A gente sabe que o coração está pulsando muito ali, a gente vê como as cidades agropecuárias ali têm um índice de desenvolvimento muito importante, mas é importante também as pessoas entenderem isso, né? Como é que o setor, de uma forma geral, lida com isso, uma vez que a gente tem regras cada vez mais complicadas, podemos dizer assim. Por quê? Essa pequena introdução, porque a gente tem a lei europeia, né? Que vai endurecer as regras para os exportadores. A gente teve esse adiantamento agora, né? Da implementação dessa regra, mas ela vai chegar. Como é que vai se implementar isso num lugar tão diverso como o Mato Grosso? O que a gente precisa é que o Brasil seja defendido sempre por brasileiros. As exigências internacionais é um direito do comprador. Eu sempre cito como exemplo, lá em Cuiabá, você conhece lá, tem a carne celeiro. Ele só compra novilhas. É o direito dele, só comprar novilha. Então, você pode produzir um boi da melhor qualidade do mundo que você não vai vender para ele. Assim, se ela quiser. O que nós não podemos é ter uma exigência dentro do Brasil, por brasileiros, porque a Europa quer comprar dessa maneira. Então, dá para atender o mercado europeu zero? Sim. Eu sempre brinco e falo o seguinte, isso aqui é a partir de quando? A partir de 1.500. Ah, não dá, né? Mas, é a partir de 2020. Tem muitas propriedades com desmatamento zero. O que você não pode é exigir desmatamento zero de um país inteiro, né? Com o maior produtor de carne do mundo, para atender um mercado específico. Isso é que a gente, é isso que a gente não concorda. Sem dúvidas. E quais são as iniciativas que a Acrimat promove em prol do meio ambiente lá no Mato Grosso? Nós temos, é muito. Primeiro, assim, a pecuária brasileira, como vocês começaram aqui a entrevista, a pecuária absolutamente sustentável, sempre sobre os três pilares que são importantes, né? Que, além do socialmente correto, né? O ambientalmente correto e socialmente justo, o economicamente viável sempre tem que vir à frente. A gente sabe que, em muitos outros países, a pecuária não é economicamente viável. E a gente consegue, então, unir esses três pilares, por quê? Nós produzimos a maioria a pasto. Os animais que estão sendo tratados hoje, tanto em confinamento e principalmente agora, com aquela terminação intensiva a pasto, recria intensiva a pasto, é altamente sustentável sobre vários aspectos. Sobre o aspecto de produção e também sobre o aspecto de bem-estar. Eu não sei se vocês já fizeram, certamente fizeram ou vão fazer entrevistas ali no campo com essas tipe, né? Que a gente fala em hip, você olha o bovino com altíssima produção dentro do habitat dele mesmo. Então, essas são algumas das ações que a CRIMAT tem, ou melhor, que o pecuarista tem e que a CRIMAT defende e divulga. Perfeito. Chico, é um ponto interessante também que a gente pode abordar em relação à questão dessa retomada, né? Como é que foi o... Vamos falar agora para o ponto de vista do pecuarista agora, né? Como é que foi para o confinador este ano e também como é que é a expectativa agora para a estação das águas, visto que nós tivemos aí um clima tão seco? Na verdade, cada vez mais, né? A seca, a estiagem vem desafiando o pecuarista. É, bom, agora a gente começa a respirar um pouco mais aliviado, não é nem este ano, né? É a partir praticamente do meio do segundo semestre que realmente teve essas reações. Isso era esperado, a gente já falou várias vezes sobre ciclo pecuário, né? Vocês já divulgaram tão bem aqui sobre o ciclo pecuário. A gente entende que assim como o clima, a pecuária ela também é cíclica. Nós tivemos aí um abate muito grande de fêmeas, recordes atrás de recordes e isso ia ter uma consequência que é o que está acontecendo agora, né? Ela está havendo uma falta de bezerros. Com isso, as vacas deixam de ir para o frigorífico e o preço tende a subir. Para o confinador, as contas ainda são um pouco apertadas porque os custos de produção estão altos, a reposição já está um pouco mais valorizada, mas agora realmente a conta já está pelo menos fechando, né? Ela é extremamente variável, varia de confinador para confinador, de propriedade para propriedade, mas a expectativa é uma expectativa boa. Perfeito. Agora, nesse momento, né? Nós estamos olhando para uma safra que está atrasando um pouco a janela aí, né? De plantio de soja. O agricultor, né? Ou quem pratica também, né? Ou a integração, vai pensar um pouco mais quando o milho vai entrar nessa jogada. Então, muita gente vai apelar para o algodão. Isso vai também diferenciar um pouco o cenário já para o ano que vem, né? É assim, a grande vantagem dos luminantes é que eles se adaptam, né? A gente vai fazendo a mudança nas rações. Então, um player extraordinário que entrou no mercado, que é o etanol de milho, né? Que permite que você produza etanol e, ao mesmo tempo, produza... A gente nem gosta de falar essa palavra subproduto porque destrói uma imagem de um produto extraordinário, um coproduto ou um superproduto, que é o DDG, né? Os DDGs, WDGs. Isso vem ajudando muito na alimentação. E também o algodão, né? Que é utilizado ou o caroço, uma certa porcentagem, ou até o capulho, né? Eu, particularmente, uso até na minha propriedade lá, que é ali a casca do algodão e que os bovinos conseguem transformar isso em proteína de alto valor biológico, como a carne ou o leite. Então, mesmo assim, com essa questão da janela, ao seu ver, na análise, né? Não tem, assim, tanto problema de encarecer esses custos de produção aí para esse pecuarista no próximo ano, assim? É, os custos, eles são crescentes. A gente... Eu vinha falando agora há pouco ali com o Sidney, né? Antes da gravação, falando que... Professor. O confinamento, o pecuarista sabe que, a partir do momento que ele fecha o animal, esse animal não é mais dele, né? Então, é diferente do boi de pasto, que ele fala, vou segurar mais um mês, mais dois, os animais confinados. Então, esses custos têm que estar na ponta do lápis e têm que estar antecipados. E hoje, existem mecanismos de trava, tanto para a venda dos animais, quanto também para a compra de insumos. Eu acho que isso é fundamental para o confinador e para esse que faz também a TIP, que faz a suplementação a campo, ele ter ali já travado, porque a partir do momento que não é dele, ele tem que fazer o cálculo das suas margens, né? Excelente. Gestão e planejamento, né, Chico? Chico, olha, a gente vai fazer um rápido intervalo. O Terra Viva Entrevista volta em instantes e continue com a gente. Terra Viva, há 19 anos, cultivando o melhor do Brasil. Já estamos de volta com o Terra Viva Entrevista. Hoje, destacando a pujante pecuária do Mato Grosso, a gente recebe aqui no estúdio o diretor técnico da Acrimat, Chico Manzi, nosso amigo, parceiro, falando sobre não só as questões relacionadas à sustentabilidade, mas também o mercado, enfim, o momento que o setor vive em uma das regiões mais importantes do nosso Brasil, quando a gente fala sobre pecuária. Também a agricultura, né, mas a pecuária, o principal destaque do nosso programa de hoje. A gente abre o bloco, então, Chico, falando um pouco mais sobre a valorização da rouba, né, tão esperada, retomada. Você sente nessas andanças aí, né, que eu sei que você tem uma playlist especial, eu tive o prazer de viajar contigo na Acrimatinhação, a gente já vai falar sobre isso, mas, ando nessas andanças aí pelo nosso Mato Grosso, o pecuarista está mais otimista, como é que ele enxerga esse momento de retomada? Vem nesse alívio, como a gente está recebendo nas informações que vêm para a redação? O pecuarista, como ele sabe que a atividade dele é de muito longo prazo, né, atividade de gerações, não tem espaço para pessimista, né, mas é claro, nós vivemos aí nesse ciclo, particularmente, um desafio muito grande, de, sobretudo, para os criadores, mas também para os recriadores invernistas das contas, mesmo daqueles mais profissionais, mesmo daqueles mais capitalizados, ou de perder ou de empatar, né, a briga era por empatar ou perder pouco, né, e agora, claro, né, o arroba um pouco mais valorizado, a gente sempre, sempre fala que nós não somos formadores de preço, o pecuarista, ele é um tomador de preço, ele vai nas lojas, pergunta quanto custa o sal, vacina, o vermífero, na hora de vender ele liga para a indústria e fala quanto você paga, né, ele não é ele que define e, por isso, ele tem que estar cada vez mais profissional e com os custos de produção cada vez mais adequados. Então, quando, às vezes, as pessoas perguntam, mas quando que a carne vai cair, o preço? O importante é que a gente tenha um aumento de renda, né, as exportações são importantes, mas 70% fica no mercado interno. Agora, nós estamos com preços mais equilibrados, um pouco mais otimistas, um pouco mais animados e o mais importante é que a gente tenha, assim como as exportações de alta, um consumo interno mais alto, com renda, com emprego, né, recuperando os empregos e tudo mais, para que a gente possa continuar fornecendo, né. A gente sempre fala, você, a nossa parte a gente faz, não tem supermercado que você não encontra carne, né, não tem açougue que não tem carne. E se você cair a ponto de não fechar a conta para o pecuarista, a gente vai ter um desabastecimento que não é o que a gente quer. Equilíbrio. Equilíbrio, isso que é importante. E a pecuária de Mato Grosso, a pecuária brasileira, está dentro dos padrões do mercado internacional? Ah, com certeza, né, a pecuária matogrossense, nós temos hoje divulgados aí 109 mil pecuaristas no estado de Mato Grosso, né, a grande maioria produzida a pasto, nós temos um código florestal ímpar, né, não vou dizer que eu... Tem gente que fala que é o mais restritivo, acho que é o único país que tem um código florestal, que tem uma reserva legal dentro de uma propriedade, onde você tem um monitoramento por satélite, né, que hoje é impressionante, é praticamente em tempo real, Mato Grosso tem em tempo real hoje qualquer indício de desmatamento, já para poder diferenciar o legal do ilegal. Nós produzimos praticamente com o Ministério da Agricultura, com mais de 100 anos de criação, né, de fundação do Ministério da Agricultura, nenhuma doença de impacto e que possa prejudicar nossas exportações, quase 30 anos, sem nenhum caso de febre aftosa, evoluindo. Já solicitamos para a Organização Internacional de Saúde Animal o pleito de livre de febre aftosa sem vacinação para o Brasil inteiro, não temos um caso de doença da vaca louca e por isso que nossa carne hoje atinge mais de 140 mercados internacionais, dos 195 que tem na ONU, né, além do mercado interno. Então, nós temos qualidade, sanidade, quantidade, respeito ao meio ambiente, sustentabilidade para atender qualquer mercado dos mais exigentes, inclusive. Você usou o termo que, de fato, Chico, é muito importante, que é monitoramento de satélite para a questão de novas áreas, né. Recentemente, entramos aí num verdadeiro impasse, polêmica, enfim, em relação aos incêndios que tomaram boa parte do nosso Brasil, do Paraná para cima. A gente teve muito problema, São Paulo, por exemplo, né, Mato Grosso também, relatos de grandes produtores que, de fato, tiveram perdas expressivas, né, no pasto, também animais. Vimos imagens terríveis de rebanho fugindo do fogo, produtores arriscando a vida. Foi uma situação apocalíptica do que a gente viu, né, e também do que foi relatado. Como é que a Climate viu isso daí? Como é que o governo do Estado também está vendo isso? Como é que esses produtores vão ficar? Porque vai ter um trabalho agora, né, após o incêndio de recuperação de solo, de trabalhar esse rebanho. Como é que vai ser esse trabalho a partir de agora? Então, primeiro, o primeiro que a gente precisa falar é que é essa diferença entre queimada e incêndio. Exatamente. É uma técnica controlada com começo, meio e fim e cada vez mais caindo em desuso. Nós falamos agora há pouco aí de usar a casca do algodão para a alimentação animal. Ao nível de reaproveitamento. Quer dizer, o bovino, ele tem uma capacidade de transformar a vegetação seca que seja em proteína, que não faz o menor sentido nem o uso de queimada. Agora, os incêndios, sim. O maior prejudicado são os produtores. A gente sabe que a grande maioria, ele é originário principalmente das rodovias ou da falha de manutenção de energia elétrica. Nós não vamos mais esperar para se preocupar com incêndio quando vai terminando o período chuvoso. Nós já estamos questionando todo o poder público, tanto municipal, quanto estadual, quanto o governo federal, para que fortaleçam as brigadas, para que façam a limpeza das faixas de domínio. Os produtores são obrigados, inclusive, a fazer os aceiros, mas a gente não vê nas rodovias as limpezas das faixas de domínio, que é onde se origina a maioria dos incêndios. E nós tivemos realmente um prejuízo muito grande em cercas, em pastagens, em animais. Lá em Cáceres, por exemplo, está sendo feita toda uma campanha. O Amarildo, que você conhece lá, diretor nosso, ele usou toda a fábrica de ração da fazenda dele, conseguiu a doação de mais de 500 toneladas de insumos para alimentar os animais, numa enfermaria que foi feita ali a céu aberto, para recuperar os animais. Inclusive, tivemos aí recentemente a notícia da morte de um pecuarista, um médico lá de Alta Floresta, que tentando combater os incêndios da sua fazenda, acabou perdendo a própria a vida. Então, o incêndio é um problema seríssimo. Nós temos que preocupar o ano inteiro, porque ele impacta no clima, ele impacta nas emissões de carbono e ele impacta principalmente aí na qualidade de vida e na produção. Sim. Eu gostaria de aproveitar só mais uma questão, Chico, sobre a questão da rastreadibilidade. Na Cricorte, a gente sempre falou muito sobre isso. Como é que está na questão da rastreadibilidade, desde o Pizerro, que já era um impasse, mas já estava caminhando a passos largos para isso ser mais trabalhado, da questão principalmente focada nessas exigências, já que a gente está falando tanto sobre fiscalização, sobre monitoramento. Me veio agora essa questão da rastreadibilidade. Então, a rastreadibilidade, assim, o rebanho brasileiro, ele já é rastreado. Você não consegue transportar nenhum animal sem a guia de trânsito. Então, um bezerro para sair da propriedade, sob pena de multa, saiu da propriedade, ainda que a pé, tocado, ele precisa da guia de trânsito. Então, rastreado, o nosso rebanho já é. Agora, o que está se exigindo é a identificação individual dos animais. Nós fizemos um longo trabalho em parceria, principalmente com a CNA, onde se chegou à conclusão de que a gente vai ter esse prazo aí de oito anos para que a gente identifique todo o nosso rebanho individualmente. O objetivo desses oito anos não é para ganhar tempo, não. É para que a gente faça de forma bem feita, porque nós estamos falando em 200 milhões de cabeças de gado, num país onde você tem ainda uma parcela da população que não tem certidão de nascimento. Então, é uma exigência muito grande você exigir isso dos bovinos. Nós já tivemos uma tentativa, ainda que frustrada, do CISBOV, que não conseguiu avançar e a gente não quer uma repetição disso. É por isso, esses oito anos, nós vamos começar identificando primeiro as bezerras, depois vamos passar para o restante dos animais. Isso tudo vai começar depois de um sistema onde todos os órgãos de defesa do Brasil conversem entre si para que a gente possa aí realmente ratificar. Mas, como eu te falei, rastreado o nosso rebanho já é. Muito importante. E agora a gente vai falar sobre a rota da Acrimat. O que vocês observaram para você contar aqui para a gente no nosso Terra Viva Entrevista hoje? Então, nós estamos aí, o Acrimat em Ação já está indo, já passou de uma década, nós já fizemos 12 edições, estamos já indo para a próxima edição, já nos preparando, ele vai começar em fevereiro. A gente vai voltar, o ano passado fizemos só 25 municípios, esse ano serão 30 novamente. A gente, diferentemente do Acricorte, que a gente pode falar também, mas o nosso objetivo do Acrimat em Ação sempre é levar uma informação técnica. Então, ainda estamos discutindo com palestrantes, vendo a agenda de palestrantes, para a gente vai definir alguma coisa relacionada com pastagens ou com reprodução. E aí a gente pretende, sim, de novo, levar essas informações de alta qualidade com palestrantes de qualidade e trazer também as demandas. O Pedro já acompanhou nessa rota, você também precisa ir, Flávia. Porque todos os palestrantes que vão e também aí os parceiros nossos, as equipes de comunicação, falam que é uma experiência inesquecível. Não tenho dúvidas. Além disso, Flávia, ainda se acompanha, ainda uma excelente playlist escolhida pelo Chico Manzi, que ele tem um bom gosto musical incrível. Ainda proseia, assim, dando uma aula para você, que é uma coisa fantástica. Fala aí em prosa, também conversa. A Flávia também, junto comigo, a gente acompanhou a Acricorte também, né, Flávia? A Flávia aqui em São Paulo, a gente fazendo todo o trabalho. Como é que foi a Acricorte para vocês esse ano também? Então, o Acricorte, nós já fizemos quatro edições, ele vem aí recordes, em cima de recordes em termos de participação. Esse ano nós passamos de 3.200 pessoas. O objetivo do Acricorte é um pouco diferente, ele tem um mote diferente, onde a gente quer mesmo incomodar o pensamento dos pecuaristas. Sair da caixinha, sair da zona de conforto, pensar em outras maneiras de produzir, pensar em inovação, pensar em outras formas de tecnologia, pensar em sucessão familiar, né? É muito menos artigos técnicos, palestras técnicas e muito mais aí esses outros objetivos. Foi muito bom, né? Nós tivemos aí vários parceiros, mais de 60 esse ano, patrocinadores que fizeram grandes negócios, um volume grande de negócios. E ele já se tornou, acho que o evento, o maior evento do Brasil em termos de reunião de produtores, né? Muito legal. Chico, muito obrigada pela sua participação aqui hoje no nosso Terra Viva Entrevista, por você compartilhar aí todo o seu conhecimento sobre a pecuária e deixar o convite para você voltar mais vezes aqui no nosso Terra Viva, viu? Verdade, meu irmão. Muito obrigado pela sua participação aqui. É sempre um prazer, um orgulho receber o pessoal da CRIMAT e você, então, que a gente guarda no coração de sua experiência e também a pessoa ser humano incrível que você é. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Pedro. Obrigado, Flávio. É sempre um grande prazer estar aqui, independente da CRIMAT, né? É um prazer também para mim, pessoal. Já marca aí dias 15, 16 de maio, viu? É o Acricorte já marcado, edição 2025. E fevereiro e março vamos ter aí o CRIMAT em ação. E quando a gente estiver aqui, esperamos vocês lá também. Vai ser o CRIMAT sempre de porteiras abertas para o canal Terra Viva. Obrigado, mais uma vez. Obrigada. E aqui também, é recíproco, a porteira aberta também. Olha, Flávio, nosso programa está chegando ao fim, infelizmente, porque a conversa estava tão boa, a prosa era tão boa, mas o pessoal pode rever a nossa entrevista se quiser, né? Exatamente, quando você quiser, na nossa página do YouTube. Te convido também a seguir o canal Terra Viva em todas as redes sociais para não perder as principais informações do agro brasileiro. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.